E aí, manos de boa, Silke aqui, tô dizendo pra vocês mais um vídeo, já tamo aqui em outro dia aqui na nossa cidade, mano, tô chegando aqui na oficina agora pra gente ver o que aconteceu com o nosso caminhão, ah, rapaziada, ontem eu não quis nem ver, mano. Mas se você é novo no canal, tô chegando agora, mano, se inscreva aí, deixa o like de vocês que isso me ajuda muito, demorou? Ative o sininho de notificação pra não tá perdendo nenhum vídeo dessa nossa série que vai ficar top demais, galera, nenhum vídeo você pode perder. Então vamos começar aqui, mano, bora, bora ver o que aconteceu no nosso caminhão aí, hoje eu tô mais sossegadinho, vamos lá ver, mano, vamos ver todos os BO dele, vamos tá tentando arrumar a maioria, até porque a gente precisa trabalhar também, né, mano, a gente não é rico tanto ainda pra tá ao ponto de tá pegando o caminhão, saindo pra rodar e baiando, foda-se, né? Então vamos lá, galera, estragou aqui o filtro de ar, filtro de ar já não dá pra manter, bomba d'água foi pro saco porque o nosso motor ficou sem água ontem, por isso que saiu fumaça e tudo mais, e os anéis do caminhão também, mano. Vamos comprar aqui os anéis, vamos comprar aqui uma bomba d'água nova também, e um filtro de ar novo. Deixa eu só tá dando uma olhada aqui, mano, um motorzinho novo não tá caro, né, V8ão. Mano, acho que eu vou tá comprando um motor novo, hein, galera, deixa eu ver qual motor que é o meu, DS-1175. Não, é, eu vou comprar o 1413, mano, deixar um motorzão da hora na nossa 113, assim pelo menos já repara tudo. Beleza, parte de motor tá filé, vamos ver a parte de bateria, mano. A vida da minha bateria tá como? Nossa, a bateria aqui parece ser a melhorzinha, tá comprando essa bateria, já carrega automaticamente pelo menos também. Vamos tá colocando um pentezinho na turbina. Vamos ver, como a gente pode tá mudando aqui, mano, diferencial. Diferencial tá o 4.25 de relação. Deixa eu colocar o 7.2, hein, mano. Caminhão, assim o caminhão pega um giro maior, rapaziada. Pra quem não tá ligado, o caminhão pega um giro maior. Beleza, daqui a mais o que a gente pode tá fazendo aqui no nosso 112, mano. Nós vamos tá vendo umas rodinhas da hora também? Já que é pra deixar o caminhão filé, vamos tá colocando uma rodinha da hora? Vamos ver. Colocar uma speedline, né. O nome não é speedline aqui, o nome é speedlike. Ha, brabo, hein. Colocamos aqui uma rodinha speedlike. Vamos ver se já coloca do outro lado também. Deixa eu ver se aqui do outro lado colocou. Ah, colocou também. Vamos colocar uma outra speedline aqui atrás. Já tá também. Já tá, vou colocar uma com uma calatinha, né. Aí, rapaziada. Tá ficando da hora o nosso caminhão. Tá tomando forma, mano. Devagarinho o caminhão vai ficando da hora. Vou colocar uma... Não, nas luzes eu não vou mexer, não, mano. Nas luzes eu não vou mexer, não. Ó, rapaziada. Agora acho que dá pra nós sair de trabalhar, hein, mano. Agora acho que dá pra nós sair de trabalhar. Vamos ver? Deixa eu dar ligando o controlinho aqui. O gamepad? Putz, eu esqueço. Se o áudio tava um pouquinho baixo até agora, vocês me desculpam, galera. Eu esqueço de colocar o microfone aqui na frente da cama. Eu vou ter que fazer o seguinte. Pera aí, só. Pera aí, eu vou dar um corte no vídeo. Beleza, rapaziada. Assim eu quero ver da B, ó. Vamos tá ligando o nosso caminhão aqui, então. Primeira chave. Aê. Vamos dar uma rézinha com ele aqui. O tanquezinho tá cheio. Ele não tá dando ré agora. Ah, tá. Agora por quê? Por causa disso aqui. Não tá dando ré, então, galera. Vamos tá saindo aqui com o nosso caminhão da oficina. Bora que bora. Vamos tá vendo aqui. Bom, beleza. Deixa eu tá saindo aqui pra dar uma moção pra desligar aqui. Vou tá saindo aqui pra dar uma moção pra vocês como é que ele tá, mano. Ai, rapaziada. O caminhãozinho tá ficando filé, né? Fala aí. Tá ficando filé demais, mano. Vamos tá fazendo um test drive agora com o bichão pra ver se ele tá... Tá andando bem. Porque agora tem a questão do test drive, né? O caminhãozinho nosso tem que tá como? Já mudamos o motor dele. Vamos ver se mostra... Ai, o que a quilometragem não resetou, não. Tá ligando o painel de instrumentos aqui. Bateria filé, ar filé. Colocar no neutro, fazer um arzinho aqui, rapaziada. Fazer um arzinho aqui. Aí, beleza. O pentezinho na turbina já tá como? Cantando ali já, no neutro. Ó, rapaziada. Já pensou pente na turbina e deixar isso aqui ativado ainda? Vamos ver. Vamos tá dando uma aceleradinha aqui. Vamos fazer o test drive do caminhão. Deixa eu tirar o modo high. E aí. Vai, sai na rua aqui. Vamos ver. Vamos tá ativando o modo high aqui. Vamos lá. Ó. Você tá doido. Aí canta bonito, hein? Rapaz, o caminhão tá como? Olha. Você tá doido. Olha. E o barulhão? Escapamento tão estralado. Ah, não, rapaziada. Você tá doido. O caminhão tá muito top, mano. A gente teve um acidente aqui, hein? Vamos embora. Eita. Acho que eu perco o controle do caminhão. Deixa eu estar desligando os limpadores de para-brisa aqui. Já parou a chuva um pouco. Aí, vambora. No controle não é tão da hora de jogar não, rapaziada. Fica meio que tendo que dar muito toquinho assim, sabe? Acho que depois eu vou voltar para o modo normal. Não é muito da hora de jogar no Gamepad, não. O caminhão esquentou um pouquinho, mas nem tanto. Vamos tá virando aqui agora ele. Para nós voltar lá para a cidade. Aê. Vamos sair louco de novo. Aí, vambora. Desengatou aqui o caminhão. O caminhão desengatou sozinho, mano. Você é louco. Então, rapaziada. Nosso caminhão já tá ficando como, mano? Tá forte, hein? Já tá dando para andar. Já dá para fazer umas entreguinhas com ele. Umas viaginhas. Aí, ó. O caminhão tá da hora, rapaziada. Tá da hora demais. Tô curtindo, hein? Nosso 112. Já tá começando a valer a pena, mano. Aquele primeiro vídeo lá tava meio estressado porque o caminhão só deu o BO, mano. Mas agora já tá tranquilão de novo. E agora? Que galera travando tudo aqui. Passar aqui pelo canto, né? Já deu o sinal mesmo? Olha. Passar aqui pelo canto. Tem todo mundo aqui. Olha o caminhão. Tá indo para a neutra, mano. Sozinho. Rapaziada, querendo ou não, vocês viram ali, ó. Caminhão um pouquinho fervendo, tá ligado? A temperatura um pouquinho alta. Mas é normal, rapaziada. Caminhãozinho antigo. Aí vocês sabem como é que é, né, mano? Caminhãozinho antigo. Vocês sabem como é que é. E ainda que esse daqui tá bom. Nós demos uma mexida nele. Acelerando aqui também, tá? Vamos botar no modo... Aí, ó. Poxa, o que aconteceu que eu voltei tudo aqui? Acho que é pra cá, hein? Vamos tá voltando lá pra oficina, então, depois desse nosso test drive. Próximo videozão do canal aí, mano. Já vai ser a gente inaugurando o 112zinho aí numa viaginha, demorou? Uma viagenzinha mais longa. Vamos ver como é que ele vai se comportar, rapaziada. Creio que ele vai andar de boa. Não vai ter muito BO, não. O caminhão tá desengatando sozinho, mano. Tá virando aqui. Ó, o bagulho tá cantando, hein? Só dá pra escutar a turbininha do bagulho cantando. Beleza. Vamos tá desligando o caminhão aqui, então? Vamos descer do bicho aqui. Rapaziada, o caminhãozão tá como, mano? Da hora demais, cê é louco. Ó, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo com vocês aqui, então. Demorou? Próximo videozão aí, a gente vai tá fazendo uma correria doida com o nosso caminhão aí. Viagenzinha da hora pra vocês. Pode crer? Então, mano. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação aí, que isso me ajuda muito. Demorou, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Valeu, falou e... Fui!